Olha o maluco, índio tem fome Pera aí, ó, pera aí, o índio quer comer, só calma Feira da mãe Toma na orelha aí, vai Ó a flecha, ó, varou o coco Aí galera, se liga Jogando com o índio, mano Ó as balas bugadas aqui, ó Oxi, tem um porco fedendo do nada aqui Índião, fi, ó, da tribo tapachana Ó lá, galera, bora Vamos lá, moleque Vamos caçar pra comer aqui, vou caçar todo mundo Odeio homem branco, vou matar tudo Ali, homem branco vive ali E eu vou lá, tacar ruim Ô maluco, índio quer comida O que você tá fazendo aqui, moço? Aê, mano, valeu Ó o índio, fi, vixe É isso aí, mano, bateu um rango, bateu um prato Fome É o quê? Você me respeita, hein, mano, vem Vem, nossa, vem, mano, vem Atário, vai E olha a maluquice Que imagem impressionante, hein Toma Nossa, olha que louco, mano Vem, vem, vem Se liga, ó Índio FPS Vem aqui Ó Segura, otário Toma na cara Toma Pega, pega, pega Nossa Pega aí Pega aí Pega aí Aí, mano Ó, louco Ó, sai Pega, pega Corra Já era, véi Índio ruim, índio grosso Mexeu com índio, o grosso come Que merda, hein Vou sair fora, mano Ó, pra nem brincar ali, pô Índio não fez nada É, galera Índio aqui Toma Skol Oi, já O chão é porco Índio porco Eu? Duas horas depois Chama o Samu É o seguinte Passa a grana Passa a grana Passa a grana A polícia, droga Cadê a polícia? Sai daí Vai, 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 vai Abre, mano Vai Bora roubar o banco, moleque Bora Seu lazare Vai lá Peraí, peraí, peraí Ó os caras lá, os caras lá Abre a porta Abre o cofre, mano Nossa, mano Peguei 3 mil de grana Uhul Olha só Por isso aqui, caramba Vai morrer Sai, sai, sai Lá, 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 lá Se liga, se liga Se liga Ah, é, então segura Toma na cara, machada Vai Fala, toma Ali, ó É, fi Índio ruim Aqui, 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 aqui Aqui, ó Aqui, ó Tem demência? Não sei Uhul Vamos, bora, bora, bora Pega, pega Peraí Pegou Nossa, lá Ó Barulho chapéu, moleque Eita, mano Ah, é Olha só Fiz uma gangue aqui, ó Chamei uns mexicanos Olha aí, olha aí, olha aí E aí, mano Fica até Nossa senhora, os caras É muito feio, ó Fio de dó Nem toma banho pra ver aqui Vem, 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 vem Vem, galera, vem, galera Mano, olha isso Olha a gangue Ó Não, oxe, oxe, oxe Cadê o cavalo do cara? Sumiu Bicho invisível Eita, moleque, tem moleque, ó Atira, atira Vai, gangue, vai, gangue Atira, gangue Atira, gangue Atira É, é, é Olha os mexicanos Os mexicanos, mano Tira os caras aí, mano Nossa, senhor Nossa, senhor Nossa Nossa, não, caiu muito freio, cara Olha, olha, olha Olha, olha, olha Olha isso, mano Nossa senhora Muita baguncinha Enfim Olha os caras pesadão, ó Só os mexicanos do México Olha como fala comigo, hein Aqui é índio, filho Eu quero sair, pô, deixa eu sair Ô mexicanada, burra Eu quero sair, mano Um monte de macho ali se cheirando Olha, galera, ó Olha isso aqui, olha isso aqui Oxi Nossa, que incrível Que isso Eu sou obrigado a falar Mano Peraí Nossa Batiu, irmão Olha só Você anda, balança as teta Você anda, balança as teta Olha lá, ó Olha lá, galera Olha lá, olha lá Eita Na moral Que dó do burrinho, cara Coitado Como que aguenta isso? Uma bola de canhão, ó Olha, como? Eu não suporto mais Só isso? Quero a panela toda Ó Olha o tamanho do papo Olha lá, galera Não tem educação, não, ó Putzão, que isso Que, que Ah, é? Vem Que é gordo ruim, mano Não dê dura Vem aqui Não dê dura Mais uma tentativa de assassinar O que que foi? Tá olhando o que? Oxe, tá olhando o que aí? Só porque tô sujo? Vem aqui Não Tira da mãe, toma Vem, então, vem, então Passa a faca, eu não puxo Que é gorda faca, ó Ó Sabe daqui, meu Sai Tira a mão do gordo É buio Vem, vem, vem Vem Vem, vem mais um Ó, lá, lá, lá Nossa, nossa Nossa, olha isso Vai, mano Vem, vem Vem, vem Vem, fê Que é gordão Fat Joy Nada a ver Vem aqui, vem aqui, vem aqui Nossa, eu me cheguei igual o Nhonho Mano O cara sem braço atira, não Ó, pera, pera Calma Ó, louco, véi Que, mano Que, oxi Uma múmia, ó Branquela Ó, o cara, o cara, o cara, o cara O cara não tem um braço Nossa, nossa Jogaram machado no braço dele Peraí, pô Único bracinho que ele tem Aí, galera Tô com o Charles aqui, ó Bora, bora, bora Ô, louco Ó, véi, ó Ó, véi, com blusa Aê, capata véi Ô, louco Me deram um coice Oi, um leão Mano Ó lá Sai Oxi, sai o Cris aqui Olha, todo mundo aí, o Cris Mas olha só Olha o tamanho de gente Aí aqui, aí aqui, aí aqui Aí aqui Ó Ixi, acho que a mãe dele Ai Olha só Olha o tamanho de gente atirando Aí aqui, aí aqui Olha, véi Sai da febem, ó Ó lá, galera Sai Ô, louco Sai, véi Olha só Eu posso virar qualquer carinha, mano Ó, o cara sem braço Tem esse engomadinho aqui Que viadão Olha isso, galera Que eu achei Ah, não Pera aí Nossa, perninha, perninha, perninha De latão, ó Boa tarde Eu sou o robô Tem essa véia aqui Tem mais uns caras aqui, ó Aí, ó Ó Tem muito cara, mano A moral Ó o molequinho Ó o Dutch I have a fire Sabia, não? Ó o índio aí, galera Só que ele tá com outra roupa Olha o que eu achei Aquela professora sua chata da escola Vamos passando Que tem mais aqui, mano, ó Aí, galera Tem muito cara, mano Olha aí, ó Oxi John Marston Um velho muxo Todo mundo odeia o Chris Olha lá, olha lá Mais um molequinho, ó Bicho brava A carinha dele Galera, olha isso Uma caveira fantasma Olha o bracinho Olha o bracinho Só o osso Galera Que que é isso aqui? Olha o bracinho A mãozinha Olha Na moral É muito bonito Cara de bunda Olha minha gangue Só tem cara bonito Nossa senhora Também dá napa Um monstro Olha aquele último ali, ó Olha lá Nossa, olha isso aqui Parece um grilo Olha o outro ali, ó Tá ali no que? Olha lá Olha lá Olha lá, senhora Já tem um amigo tímido? Ele tá ali, ó Aquele ali, ó Ele quer falar com você Vem aqui, cara Que loucura! Toma! Levei dois Vai! Vai, otário Vai! O delegado, é o seguinte Tem umas gatas aqui, ó Que falar com você Olha as gatas aí, ó Olha aqui, ó Ó, o delegado Ah, o delegado Que isso? Ó, o delegado Ó, esse furado, o delegado Eita, galera As velhas, as velhas, mano As velhas, as velhas, mano As velhas, mano Ó, muito tiro, muito tiro As velhas aradas atirando, ó Vem, chega aí Vem cá, vem Chega aí Aí, galera Se liga Ó, ó What? Ó o índio mutante, mano Tá com os poderes lá Índio, é que esmangue isso aí Vem aqui, vem aqui Se liga Valeu, Thor Como que é? Predator Missile Nossa senhora Nossa, p-p-p- Mano Oxi Virou code Que dia foi isso? Olha lá, olha lá, olha lá Ó, virei, virei, virei Ó Olha lá, galera Ali, 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 ó Ó o predador Chega Nossa Caiu aqui, olha lá Eita, deu o índio, mano É, vai nessa aí, galera Eu trouxe uns mods aqui Os mods louco, mano Na moral Eu vou nessa aí, falou Até outro dia Sai Falou Bora, índio Os mods não tem limite, não Eu vou nessa aí, olha lá, olha lá Obrigado.